Põe aqui a mão, puxa para trás, mantém a forma, põe o primeiro dedo na corda Ré, o colgado põe aqui a seca, as duas à frente, esta aqui para a bolinha, tudo redondo, roda, vamos para a corda Ré, Mi Ré, Mi Ré, Mi Ré, Mi Ré, Mi Sol Fá e... Agora o Mi, o Sol para baixo, outra vez, I. Outra vez, I. A segunda frase, Sol, Sol, Fá, Mi Ré, Mi Ré, Mi Sol Fá e... Três dedos na corda Ré, outra vez, I. Três dedos na corda Ré, I. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi Ré, Mi Sol Fá. O A começa para cima. Outra vez, Ré, mas para cima, I. Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Mi Ré, Mi Ré, Mi Sol Fá. Outra vez, primeiro dedo, o arco para cima, I. Agora tudo do princípio, primeiro dedo na corda Ré. Aqui, a servida para trás, não tem forma, primeiro dedo na corda Ré. Um, dois, três. Sol. Ré para cima. Primeiro dedo para cima. E do princípio. Primeiro dedo na corda Ré. Um, dois, três. Um, dois, três. No segundo dedo. Corda Ré, para cima. Primeiro dedo para cima. Um, dois, três. Tchau, tchau.